Atenção, atletas absolutas! Atletas absolutas! Atenção, atletas absolutas! Categoria adulto, absoluto, comparecer a área de concentração. Atenção, atletas absolutas! 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 Dalton Regis, Nova União! Camiano Carvalho, Nova União! Luciano do Nascimento, Barreto! Marcos Gomes, com escrito! Premiação, Master Preta Pesadíssimo! Absoluto Sênior! Atenção, atletas Sênior! Área de concentração! Absoluto Sênior! Cosmo Ferreira! Alçanir Lima! Carlos Henrique Garibaldi! Luiz Henrique Miller! Paulo César dos Santos! Adilson Igla Dorval! Sandro Pereira! Área de concentração! Premiação! Master Preta Leve! Alex Welleson! Gracio Maitá! Márcio Lima! Gracie Barra! Wesley Campos! Mineirinho! Alano Nogueira! Barreto! Premiação! Master Preta Médio! Master Preta Médio! Master Preta Médio! Absoluto Adulto! Área de concentração! Área de concentração! Molha de concentração! Prêmiação! Master Preta Médio! Reinaldo Enque! Greci Maitá! Pesitos Pesosal! Hugo Leonardo! Educ Araxá! Greci Muitorff司ani está direito! Tércio Augusto de La Rivangucia! Palha de concentração! Fábio Freitas Barreto Categoria adulto absoluto Senhores coordenadores Está autorizado o W.O. para todos os absolutos preta masculino Está autorizado o W.O. para todos os absolutos preta masculino Emílio Carlos Silva Júlio Comparecer a área de concentração Emílio Carlos Silva Júlio Equipe Della Riva Comparecer a área de concentração Já autorizou? Para Professor Última chamada Emílio Carlos Silva Júlio Equipe Della Riva Comparecer a área de concentração Última chamada Absoluto sênior Cosmo Ferreira Cosmo Ferreira Alcenir Lima Carlos Henrique Garibaldi Luiz Henrique Miller Paulo César dos Santos Adilson Inga Dorval Sandro Pereira Sandro Pereira Última chamada Absoluto sênior Dois Dilma Silvia de Oliveira Sanro Silvia de Oliveira Dilma Silva de Oliveira. Absoluto Master, Última Chamada. Absoluto Master, Última Chamada. Tiago Fernandes, Cresce Barra. Hugo Leotardo, Eduque Araxá. Leonardo Oliveira Barreto. Adiname Gu Barreto. Fabrício Correio Barreto. Dalton Reis, Novo União. Fábio Gabriel Barreto. Reinaldo Júnior, Cresce Noitário. Dilma Silva de Oliveira. Comparecer área de concentração. Absoluto Masculino, Faja Preta. Rodolfo Vieira, GF Team. Tiago Reinaldo de Souza, Asle. Nielsen Nubos, Gracie Barra. Área de concentração. Absoluto Sênior, Última Chamada. Cosmo Ferreira. Carlos Henrique Garibaldi. Luiz Henrique Miller. Sandro Pereira. Última Chamada. Absoluto Sênior. Leve Baixa Pira. GF Team. GF Team. How does the world drill? LED heartfulanimation. Gotti APP. BOH Última chamada absoluta, mais perfeita, Tiago Fernandes Grecimá, Hugo Leonardo, Edu Carachá, Leonardo Oliveira e Barreto, a Dinâmica e o Barreto, Fabrício Correia e Barreto. Atenção atleta, preta leve, Márcio Lima. Márcio Lima compareça ao pódio. Márcio Limaまり ao pódio.